Oi gente, estou de volta como todo mundo já sabe aqui novos reactions para vocês porque eu fiquei um bom tempo sem ver as novidades do taipop, vipop, indopop, pipop todos os pops da Ásia e vocês sabem que eu gosto muito então agora estou voltando e farei a reação das novas músicas e a rainha da dança da Tailândia voltou Kraté Arsian está de volta com um novo MV que já saiu faz um mês quando esse vídeo foi pro ar já fez um mês e eu ainda não vi a música chama Na 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 Mera Piar e pelo que eu pude ver no teaser é inspirado em coisas árabes tanto que quando está escrito em tailandês está escrito em tailandês mas como se fosse em línguas arábicas não sei e eu estou muito ansioso para ver porque eu amo muito a Kraté e é isso gente vamos ver novidades da Tailândia Tailândia muitas novidades estou adorando isso então sem enrolação 1,2,3 e já Tailândia Kraté Arsian Arsian Na Na será que é uma música dançante gente Kraté sempre faz músicas dançantes aí ó viu não lembra da Arábia tudo isso também gosto bastante de cantores de lá em breve quem sabe a gente pode fazer alguma coisa aqui falando deles olha só gente é música pra dançar e tem a tradução aqui mas depois eu vou ver direito em português ah Merapiar deve ser o nome olha o cabelo Merapiar deve ser o nome em inglês não sei e pelo que eu consegui ver aqui pela tradução né é algo pra fala de namoro né gente tem versão dense já dessa música tá muito bom eu vi que ela ia voltar tá todo mundo voltando ela já voltou no começo do ano aí agora a Kraté a Baitai lançou uma música mas não foi pela Arsiane e pelo New Stories ela postou que vai ter tá vindo novidade aí gente estou ansioso pela Baitai também o que dizer da Kraté né sempre rainha da dança da Tailândia eu gosto né que alguns exemplo no MV da Baitai o menino né não era tailandês era ocidental bem tradicional agora né tailandês ah eu gostei da música gostei bastante da coreografia eu gosto assim da produção né todo mundo sabe que eu gosto bastante da produção dos MVs então vai beijar o menino não não pode Kraté como assim tipo fez assim tirou a roupa dele meu Deus do céu Kraté Arsian Comeback ai gente eu gosto muito da música asiática mas eu fiquei um tempo fora né então agora estou voltando vendo as novidades o que eu acho engraçado é que não tem inclusão no Spotify onde poderia ter né por que não mas tudo bem tem fãs tipo eu que não tem as outras mas tudo bem ai muitas voltas né estou fazendo aqui a reação para vocês que vocês sempre pedem e teremos muitas novidades até hoje creio eu que eu não fiz nenhum vídeo falando em tailandês aqui para vocês só em vietnamita sei bastante já estudei né tailandês mas não me recordo muito por ter já ter passado tempo tal depois eu não voltei pretendo voltar assim que eu tiver um tempo mesmo de verdade para parar estudar tailandês que sim quero voltar e no futuro próximo espero que seja muito próximo quero ir para tailandia e chegar na tailandia falando tailandês com todos vocês é lógico meus amores bom se você gostou dá like comenta compartilha não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos porque estamos voltando com tudo agora ok gente um grande beijo para vocês e muito obrigado e até o próximo vídeo de reação que teremos bastante novos aqui vai ser três semanas só de reação porque tem bastante coisa né gente então até o próximo tchau tchau